Eu sou o Murilo e eu vou apresentar o Conectado nesta semana, que o assunto é mídias sociais. E nós vamos mostrar essa ferramenta que junta, une, conecta as pessoas, transforma relacionamentos, toda essa história, ou pelo menos, como deveria ser essa história. Eu sou o Jaime, eu vou falar da minha experiência nas redes sociais, vou falar sobre o que eu penso da acessibilidade na internet e sobre como deveria ser a produção de conteúdo nas redes sociais.